Oiê! O vídeo de hoje é sobre brinquedo, mais um brinquedo da Pet Games, dessa vez esse aqui, o Eco Caça. Ele tem três versões, esse ratinho, peixe e também cobra. A cobra eu sei que a Lili tem e que ela gosta de brincar com ele. Bom, ele me custou R$ 11,03, porém foi com desconto, com promoção, foi um preço mais barato ali. Eu vi na internet e varia muito o preço desse brinquedo, então eu aconselho vocês a pesquisarem bem quando forem comprar. Aqui temos bicho de papelão articulado com cordão elástico, ventosa e catnip. Então aqui tá o bichinho com cordãozinho, a ventosa ela tá por aqui, separada. E temos também o papatinho com catnip, que é eco-friendly. Aqui atrás. Seu gato ocupado e feliz por muito tempo, interativo e ocupacional, inovador, anti-estresse, incentivo, biodegradável. Indicação para gatos de todas as raças, esportes e idades, objetivo proporcionar bem-estar físico e mental, adiçando o instinto de caça, como brincar. Despeje um pouco de catnip pelo corpo do eco-caça. Então, como ele é de papelão, acho que a ideia é que algumas coisinhas entrem dentro dos buraquinhos do papelão. E aí temos dois modos. O primeiro modo, ele é interativo. Rasteje o eco-caça puxando pelo cordão elástico para chamar a atenção do seu gato. Algo me diz que o Henrique vai gostar, porque antes a gente brincava muito com brincadeiras assim de eu sair arrastando coisa. Quando ele era filhotinho, né? Vamos ver agora. E o segundo modo, ocupacional. Pendure o eco-caça grudando a ventosa em uma superfície lisa, como vidro, azulejo e metal. Ajuste o comprimento do cordão até deixar o eco-caça na altura da cabeça do seu gato. E balance o cordão elástico quando o seu gato estiver por perto para chamar sua atenção. Os movimentos do eco-caça, o som do papelão e o odor do catnip estimularão seu gato a caçá-lo nos dois modos de brincar. Então, o ratinho, pelo menos a cobra, eu lembro que ela era bem articulada mesmo, sabe? Talvez, talvez não, né? Pelo formato da cobrinha favorecer isso, ela fazia uns movimentos assim, conforme a gente puxava, né? Esse daqui, por ser menorzinho, acho que não vai se movimentar tanto. Mas a proposta é bem interessante, porque, né? Papilão, papilão normalmente chama bastante a atenção dos gatos. ventosa. Eu, sinceramente, não lembro de em algum momento a gente ter usado a ventosa com a cobra, mas aqui eu vou testar esse modo da ventosa também, pra gente ver, né? Se segura, porque os gatos são fortinhos. Vamos ver se eles não vão ficar tirando o tempo todo. Se eles tirarem o tempo todo, a solução melhor vai ser a primeira forma de brincar ali, que é puxando. E, particularmente, pra mim, eu até prefiro, eu acho, essa forma de ir puxando, porque eu não gosto de deixar corda à disposição dos gatos sem a minha supervisão. Então, acho que eu vou acabar brincando mais da forma 1. Mas vamos ver, vamos ver. Vou testar as duas formas inicialmente aqui com vocês e depois a gente vê no dia a dia o que vai acontecer e eu vou mostrando nos stops para vocês no Instagram. Aqui tem também as recomendações, que é feche a embalagem do catnip entre as brincadeiras. Não deixe seu gato mastigar e engolir o brinquedo. Não brinque em locais onde o ecocaça possa se molhar. A segurança do seu gato é sua responsabilidade. Lembre-se que cada gato possui seu ritmo de atividade. Então, é isso. Esse é um brinquedinho. Já vou abrir ele aqui com vocês e depois vamos testar com os gatinhos. Vamos ver quem se interessa. Eles estão ficando mais velhos e daí eles estão enjoando mais rápido dos brinquedos. Então, vamos ter que sair captando coisas diferentes para eles. Então, aqui temos o catnip e ele tem um sistema de abre-fecha aqui. A ventosa e o ratinho. É, como eu imaginei, a cobra, né, para ela ser mais compridinha, ela consegue ser bem mais articulada. Ele, por ser pequenininho, não é tanto assim. Mas, ainda assim é. E aqui está o barbante, o cordão elástico. Ser elástico é bom para quando tu for colocar a ventosa mesmo, né, porque daí o gatinho consegue puxar e fazer funcionar. Eu lembro que a cobra, a gente amarrou ela na esteira. Fato curioso, a Lily adorava, não sei se ainda o faz. Não faz, não. Acho que não tem mais a esteira lá. Já estou perdido, mas acho que não tem mais a esteira lá na casa dos meus pais. Mas, quando a gente tinha uma esteira, esteira mesmo, da gente fazer exercício. Sabe aquela esteira que normalmente vira cabide? Pois então. Ela não virou cabide. A Lily adorava para ela, só que, obviamente, não para andar. Ela se deitava lá. Então, a gente pendurou vários brinquedinhos. Eu lembro que a cobra estava pendurada ali na esteira. Então, ela ia para a esteira e ficava batendo na cobra. Era muito bonitinha. Agora, eu não sei que fim deu a cobra, mas tudo bem. Bom, gente. Vamos testar, que eu estou ansiosa para ver o que os gatinhos aqui vão achar. Eles nunca brincaram com nada semelhante. Então, estou bem curiosa mesmo. E vocês vão acompanhar aqui todas as primeiras impressões neste vídeo comigo. Bora lá. Bora despejar um catnip aqui, então. Eu vou... Tá meio difícil de fazer com a mão só. Mas aqui está a ideia, né? Eu vou abrir ele um pouquinho também. Lola, não está focando, Lola. Bom, não façam isso na presença dos seus gatos. Como vocês perceberam, não funciona muito bem. Tá, deixa eu colocar esse catnip aqui. Ok, catnip colocado. Eu não coloquei todo. Coloquei, sei lá, um terço. Vamos testar o modo 1. Ok, até o Oliver. O Oliver quer brincar. Ah! 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 Aqui é o Leozinho. Acho que o Leozinho gostou. Acho que o Leozinho gostou. Ah, esse rato. Ah, esse rato. O rato escapou, Léo. O rato escapou, Léo. Vocês também fazem umas vozes... Umas vozes estranhas com os gatinhos de vocês. Por que eu faço essa voz assim com o Leozinho? Léo, eu não consigo nem te filmar com o meu paraqueto. Olha, um rato, Léo. Um rato, Léo. Vem aí, Henrique. Vem aí. Vamos aí, Henrique. Vem aí, Léo. O Léo tá dominando a brincadeira. O Léo tá dominando a brincadeira. O Léo pegou, hein, Henrique. Até acorda de mim. Aqui. Não é que... Ô, Henrique, tu puxa, então, pro Léo brincar. Pode ser? Tu puxa, aí eu consigo descansar. Fico sentada e vocês brincam sozinhas. Bom, gente, eu estou aqui toda curvada pra eu conseguir gravar esse direito. Aqui é a Easy. Então, posso dizer assim pra vocês que... Aprovado. Passo 1, totalmente aprovado. Vamos tentar o... Passo 1 não, né? A forma 1 de brincar. Vamos tentar a outra forma que é deixar parado com a ventosa. Bom, amarrei a ventosa aqui. A Easy não tá deixando nem eu... Prender. Bom, nem prendi ainda. Eles já estão... Bom, diz pra deixar pendurado mais ou menos a altura da cabeça do seu gato. Qual a altura aí, ó? Aqui, será? Aqui é bom? Aqui é bom. Então, eu vou prender aqui. Vamos abrir. Vamos abrir. Tá aqui, ó. É do outro lado, a Easy. Sim, gente. Tá uma bagunça, porque... Tô falando meio que uma faxina por aqui. É, eu achei. Eu achei. Tavam muito investidos. Coloquei aqui novamente. Vamos ver o quanto dura agora. Como é que eu não... Eu não limpei o vidro, tá? Vocês estão vendo que tem peso. Então, pode ser que segure mais se o vidro estiver bem limpinho. Ou se o teu gatinho for um pouco mais calmo. Ai, gente. Mas amaram. Olha só. Também é uma cordinha, né? Se tiver uma maçaneta, alguma coisa pra amarrar. Pode ser. Daí vai ficar bem preso igual. É isso, gente. Sucesso. Sucesso. Gostaram. Aprovadíssimo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostaram de conhecer mais esse brinquedo e visto aí as primeiras impressões dos gatinhos sobre ele. Se os gatinhos de vocês já brincaram com esse brinquedo, se vocês têm ele aí, comenta se os gatinhos interagem, se eles gostam a longo prazo. Como é que é essa interação deles com esse brinquedo. Conta tudo aqui nos comentários pra gente ter essa troca de informações. Beleza? Deixa um like no vídeo. Compartilha. Se inscreve no canal. E também me segue no Instagram para ver fotos e vídeos dos gatinhos. Até a próxima. E também me segue no Instagram para ver fotos e vídeos do vídeo.